E é direto aqui da Uber, para quem veste do 44 ao 54, hoje vamos mostrar conjuntinhos. Conjuntinhos e as estampas novas que estão chegando. Bem tropicais, não é? É bem, eu vou comprovar, já que estou em conjuntinho, vou mostrar em conjuntinho mesmo. São peças separadas, mas como hoje a tendência é, são os conjuntinhos, olha que amor essa estampa. Fica muito legal, eu gosto. E essa blusinha aqui com uma estampa bem divertida, está vindo abacaxi, hibisco, direto. E eu acho bem divertido. E eles continuam, algumas coleções internacionais fizeram para o inverno. Exatamente, já vi isso. Apostaram no hibisco. Eu acho divertido, sabe? Eu gosto também. E essa saia tem um cortezinho aqui, apesar de ser de malha. Mas ela ia fazer... Mas isso aqui, para quem tem coxa grossa, é ótimo porque disfarça bem a coxa grossa, sabe? Fica bem bonito. Aqui uma outra estampa. Eu adorei essa estampa desse estilo. Olha que amor. São os flamingos, não é? Exatamente. Eu acho lindo, né? Ah, e esse aqui dá para usar o ombro. Exatamente. Olha que amor. Olha que bom, ó. E tem o cintinho e pode usar o cintinho. E fica bacana até usando com tênis também. Bom, eu acho lindo. Eu só não tenho altura para usar os tênis porque eu acho de um charme, sabe? Fica um charme e além de estar confortável, não é? Ah, olha que vai curtir essa borda. Ela é alta, né? Porque ela é alta, fica linda. De igual que tem que comprar um de cada cor, né? E fica super bonito. Essa outra estampa aqui, que são algos e bispos. Para quem não gosta de usar ombro a ombro, que quer botar os tiazinhos, deixa só o ombro caído, que fica legal, né? E olha o detalhe do furinho aqui no braço, olha. Não tá lindo. É uma malha, gente, mas uma malha bem bonita e bem interessante. Essa aqui é outra estampa também dos das flores, ó. Olha que bonito. Olha que lindo. Que combinação linda, né? Isso aqui é essa sainha. Eu peguei uma sainha preta. Preta que vai com muita coisa. Que vai com muita coisa. Olha que que show. A gente tem que ter aquela sainha preta que veste bem, né? Exatamente. Tu viu essa aqui que é igazezinha, olha. Ela tá linda. E é uma malha gostosa, então tem um caimento maravilhoso. Um preço super bom também. Olha aqui que graça. Lindo. Então, essa saia eu peguei para combinar com várias blusas aqui, ó. Olha que lindo. Olha que lindo. Isso aqui fica show. Isso aqui parece um tie-dye, mas ao mesmo tempo tem um pouco no verão. E como os coqueiros voltaram. Eliane, não sei se tu te lembra de uma loja que tinha aqui em Porto Alegre, ali na 24, que era lindo, que era Top Shop. Top Shop, não me lembro. Tu não lembra? E eu tinha uma jaqueta bombeira. Tu vê que naquela época a gente usava, eu era super nova, não tinha nem 20 anos, com uma estampa de coqueiros. E tudo voltou. E eu amava aqui. E tudo voltou. Aqui também as outras flamengos. Tudo eu tô deixando com essa saia para ver como uma saia. Como uma saia preta quebra o galho. Quebra o galho. E as blusas são todas no mesmo modelo, com essa manga mais larguinha, sabe? Ah, foi bom tu ter mostrado, porque olha a diferença que faz, gente. E tapa bastante o braço, então é uma roupa... Não, e mostra o colo, o decote, o colo, o decote super bonito. Fica bem elegante no corpo. Agora eu passei com o azul marinho, que também é super tendência. Olha que linda essa saia. Ah, é o listrado em várias direções. Daí para deixar uma coisinha mais desconfortada, a gente botou esse aqui, que tem esse... Não, e o engraçado é que quando a gente mistura uma estampa com uma estampa, com listrado, e uma das cores puxa, dá uma harmonia assim bem subjetiva, não é? Mas fica lindo. É, essa é a ideia, assim, de quando a gente vai misturar as estampas. Eu gosto muito. E eu acho uma coisa complicada. Claro que é complicada, né? Mas a gente tem que ir sabendo... Eu acho que a gente tem que saber carregar essa mistura de estampa. E aqui, essa roupa que eu achei que ficou bem bacana. Olha a saia. A mesma saia, e daí traz a mesma linguagem dela. Aqui, daí sai o mesmo tecido, tudo. Não é conjunto, mas dá para formar um conjunto. Ó, e quem não é só alta, está um pouquinho acima do peso, usa por fora. Exatamente. Também fica muito legal. E isso aqui vai da sapatilha, do tênis, da sandália. Eu acho que isso aqui está bem arrumada para o dia, para sair na praia, para a serra. São roupas, assim, confortáveis e isso está bem elegante. Uma margem maravilhosa. Exatamente. Então, hoje, por isso que a gente separou. Você achou pouco? Eu achei lindo. Eu achei lindo. É tudo lindo. Depois que a gente começa a falar, eu acho pouco. Isso aqui dá muitas opções. É verdade. Porque tu comprou uma peça e consegue fazer muitos conjuntos. Claro que tem muito mais, porque a loja aqui é enorme. E a Uber fica na 24 de outubro, do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora. E a gente quer todo mundo aqui. E a gente quer todo mundo aqui.